24 horas quentes, tô de volta ao show, diretamente da rentela É dou no noço, é bagdad irak, é chic chicliclac É bom que tenhas airbag, pra aguentares o embarque Será nemo pela guita, não é nemo pela guita Quem quer já não evita, isto é vida maldita O flash veio do nada, a foto tá tirada Mais uma pra coleção que eles têm nas quadras Eles sabem quem tu és, eles sabem quem eu sou Fuck you, eu não sou fotogênico Se é pra estourar, vamos, conta comigo Cocktail, molotov, mirada, um inimigo Querem mudar a rua, mas a rua nunca muda A rua é cega, é surda, é muda E quem te acusa, não vale um destão Morta a chibaria, quem se vende por cifrar Eu ando atrás de mim, caída em buscada A minha boca tá calada Eu não vejo, eu não ouço, eu não falo nada Só verbo porrada Eu ando atrás de mim, caída em buscada A minha boca tá calada Eu não vejo, eu não ouço, eu não falo nada Só verbo porrada Cuidado que as mulheres, são bonitas e belas Deixa um gajo burro quando gostamos delas Quem escadelas, na verdade somos isso A labiã putaria, esquece o compromisso Quem manda aqui é homem, a gente dá, elas consomem Pra que montar o império se no fim elas destroem Que se foda isso Eu tô aqui pra falar Tu só ouves se quiseres, eu não te vou obrigar Já são quatro da manhã, ainda não acabei o verso Mas antes de dormir eu vou rezar o meu terço Vou pedir a Deus que venha a mim muita guita Porque na verdade é isso que um gajo necessita A minha saúde e dos meus é boa graças a Deus Mas tá descansado que eu rezo pelos treus Eu sou assim, eu continuo assim Não nasci pra morrer, enrolada capim Eu ando atrás de mim, caída em buscada A minha boca tá calada Eu não fangio, eu não ouço, eu não falo nada Só levo porrada Eu ando atrás de mim, caída em buscada A minha boca tá calada Eu não fangio, eu não ouço, eu não falo nada Só levo porrada Tô fodido, caralho O que se passa comigo? Já não sei quem é amigo Quem é inimigo Tanta coisa que passo Tanta coisa que passei Erros que cometi Tanta merda que já nem sei Será que me consegues Explicar o que se passa É que nesse momento Eu só consigo haver desgraça O amor tá escondido O ódio dividido Essa é a rotina do caralho Que já nem faz sentido Às vezes penso em agarrar E acabar com a minha vida Primeiro gatilho será Essa a saída Desorientado, frustrado O meu diário é o meu som Se me julgas ou não Serei eu mau ou bom Oh Deus, ajuda-me a passar O caminho do diabo Que não consigo controlar De noite ou de dia O drama continua Sozinho é a luz da lua Histórias que vivo na rua O anjo de negro veio me buscar E eu fui de bondade com ele Ao céu Mas quando cheguei ao céu Não era o que estava a espera Esse céu era igual à terra O anjo de negro veio me buscar E eu fui de bondade com ele Oh céu Mas quando cheguei ao céu Não era o que estava a espera Esse céu era igual à terra Tantos conselhos que dou Mas quem me dá a mim Se eu sou igual a ti E tu és igual a mim Estou dividido Entre o mal e o bem A minha mente está partida Se a foda ou que vem Nada me importa Eu sei que a morte chegará Um anjo de negro Que com ele me levará Para as trevas Para o caminho mais obscuro Bocador do inferno Sem grades ou muro Livro como um pássaro Voando sem destino Agil como uma pena Com instinto Assassino Pato ou guerra Isso para mim é igual Um ser racional Que se transformou num animal É a raiva Que me faz respirar Toma cagar Para esse povo Passou a vida Mas julgar que me prendeu Humilhou Que fingiu Mas não me amou Já não posso voltar atrás Porque o anjo Já me levou O anjo de negro Veio-me buscar E eu fui de bondade Com ele Ao céu Mas quando cheguei ao céu Não era o que estava à espera Esse céu Era igual à terra O anjo de negro Veio-me buscar E eu fui de bondade Com ele Ao céu Mas quando cheguei ao céu Não era o que estava à espera Esse céu Era igual à terra встречada O que foi marcado Tudo era o que me fez E eu fui de bondade